Tá agora, apareceu agora, agora tá Aí deu pra nós chegar Tá, pra tá devagar Fih, é do legal da penha, ó Mas tá bom Valeu Salve Salve Pelo nas costas, o pezinho, a sobrancelha, o legal da penha É um bozão, cadê? Xii, baixão Baixão O cara é louco, os caras metem o louco, vai, os caras metem o louco, vai Esse cara metem o louco O cara é louco, o cara é louco, vai, os caras metem o 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 louco, vai, Tranquilidade, vou falar rima até de manhã Eu tenho uma penha mandando na hora, junto com o Cauã Carte uma mulher doida, só não pode ficar em choque E tá o Cauã, tal da penha também dando todas as coisas Tá ligado que é nóis, quero que a tua voz E arrega o Cauã, manda naqueles tipos verões Tranquilidade, você tá ligado, se liga meu mano, não paga de stress Que o mazucar tá aí, que tem palha de a dez O bagulho é desse jeito, aí nem que não precisa de senha Vem, querido, sem coringa, que o rei não dá bem O bagulho ficou louco, o moleque faz tão mal E o bom nóis, tenebroso, aí na câmera digital Então tranquilidade, aqui tudo não se ilude Ao tentar se divertir, o nóis do YouTube Bagulho é doido, vou falar que vai ser acessado Os filhos não faz moleque, o esporte que é embaçado Não pô, ninguém não dá bem, a gente já é o meu da sorte Oriciano, tiga lá, tu não cansa, tem que cantar em choque O cara de um alto, ele é sério, tá ligado o dia mais que está Fica aí, pô, ninguém dá boladão, vai, bota pra cantar E até que é nóis, hein? Agora faz a voz de ouro, mas não rodar com a bacia Nem pô, da penha, de Cauã, tem esse daninho Te peito uma casa, lá na favela O jovem rolando o que for a panela Não tem de outra opção Te lançou na boca, se jogou na vida louca Rapazém que solitou, traficante ou ladrão E o moleque, se roubeu com a bolinha de frente Depois que vai dançar a mulher, se tente com a menina na barriga A mulher foi do... A mulher foi do... A mulher foi do... A nós é pia do Sazã A nós é pia do Bin Laden Aqui quem tá falando É nóis, rapazinha, tamo juntando A gente é então Bota o abraço, rapazinha Beleza Ferta, rapazinha, pera, pera